Música Aconteceu mais uma vez a tradicional saudação de Páscoa entre a Igreja Latina e os representantes das igrejas orientais. As autoridades das várias confissões foram calorosamente acolhidas no patriarcado grego-ortodoxo. É uma verdadeira experiência de fraternidade, de respeito, de recíproco conhecimento. Uma tradição de séculos e todos os que a respeitam a esperam, pois é um belíssimo sinal de unidade e fraternidade. Hoje, este é um belo sinal de unidade e fraternidade. Dois momentos foram marcantes. O primeiro envolveu os freis da custódia da Terra Santa e o segundo, os representantes das igrejas presentes no território. O administrador apostólico do patriarcado latino, Dom Pierre Batista Pizzabala, e os delegados, siriaco, copta e etíope. Por aqui, esta é uma tradição anual. Em todas as festas, nos encontramos com o patriarcado ortodoxo e nos saudamos. Isso indica a nossa unidade com as outras confissões. Compartilhamos a alegria desses dias de festa e isso nos aproxima uns dos outros e nos une, como Jesus pediu, que se unissem os seus discípulos. Este hábito de nos saudarmos nesta ocasião é importante, porque somos cristãos e devemos superar nossas diferenças, nossas divisões. Graças a Deus, esta é uma contribuição para o processo de unidade e partilha da mesma ceia eucarística. Os representantes se cumprimentaram e pronunciaram discursos baseados na unidade de paz entre eles, concluindo com a certeza do que os une. Cristo ressuscitou. Ressuscitou de verdade. Música Música Música